Cacá é um excelente professor, aprendi bastante coisa hoje, acho que melhorou 90%, 100% a minha remada e indico oi bastante, professor Ricardo, pode confiar. Eu achei maravilhosa a aula, nunca pensei que eu fosse conseguir andar no surfski, conseguir, uhul, tô feliz da vida, super indico, ótima aula, adorei. Valeu!